Fala, galerinha do canal! Beleza? Estou aqui de volta para mais vídeo. É um vídeo onde hoje eu vou apresentar para vocês uma planilha super simples para vocês nunca mais terem dúvidas sobre o que vale mais a pena, pagar à vista ou pagar parcelado, beleza? E aqui também vale para a dívida. Às vezes eu tenho uma dívida que está parcelada e o banco me fez uma oferta de pagar à vista. Será que vale a pena ou melhor eu continuar parcelado, beleza? Então, no vídeo de hoje, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Vou explicar como ela funciona certinho no detalhe, a taxa, a questão de imposto, a questão do aviso parcelado, todo o fluxo modelo para vocês e super simples. E o primeiro link do vídeo vai ser essa planilha para vocês. Show de bola, então, sem enrolação, bora para o vídeo. Seguinte, galera, estava eu tranquilo e calmo fazendo uma mentoria com um amigo novo aqui do canal, o William, lá da Stefanini, e ele estava com essa dúvida se valia a pena pagar a aviso parcelado. A gente fez um cálculo lá na hora e descobrimos. Só que eu pensei, vou trazer isso para o canal, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, tá? Antes de mais nada, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui uma regrinha para vocês sempre saberem, tá? Sempre saberem qual que é a taxa de ano para mês, de mês para ano, de mês para semestre, do que vocês quiserem converter, tá bom? Se vocês quiserem assim, olha, Brunão, eu tenho aqui um ano, período, um, um ano. Eu quero um ano virar 12 meses, tá? Período A vai virar para o período B. Não, não, Brunão, eu tenho um período que é, que na verdade é do mês, tá? Um mês eu quero que vire semana, um para quatro, tá bom? Ah, não, são 12 para um. Qual que é essa taxa, tá bom? Então, você consegue converter tudo o que você quiser aqui, tá bom? Um para 12, 12 para um, fiquem à vontade. Aqui eu coloquei um para 12, porque é a taxa anual para 12. E a Selic está aqui na faixa de uns 12,25, né? Então, a gente meio que tem ali a taxa mensal em 0,96, tá bom? Por que tem isso daqui? Porque o cálculo, ele vai utilizar essa, essa célula aqui, tá bom? Vou até colocá-la de outra cor, vou colocar a verdinha aqui, ó, junto com os outros, tá? Essa célula aqui. Então, se você estiver fazendo esse cálculo hoje, essa taxa vai fazer sentido. Mas vamos supor que vai lá, ah, não, gente, agora a Selic está 10, porque a Selic muda, gente. Ó, já mudou a taxa. E essa taxa aqui vai interferir nesse estudo que a gente fez, tá bom? Então, é isso. Vou deixar 12 aqui só para ficar maneirinho, tá bom? Não, vou botar 12,25 mesmo. 12,25 aqui, nem sei quanto está a taxa agora. Mas show de bola. Aí, você chegou lá e vou fazer o exemplo aqui como se você estivesse fazendo uma compra, tá bom? Você está fazendo uma comprinha, dívida, sei lá, faz o que você quiser. Mas, no exemplo aqui, uma compra de 2.400 reais, tá bom? Esse é o valor da compra, 2.400. Show de bola? Show de bola. Aí, o vendedor falou assim para você, olha, se você comprar a vista, eu faço ela, faço por 2.300. Aí, você ficou pensando assim, pô, 2.300 a vista ou pagar em 200 em 12 vezes, né? Aí, o negócio já informa aqui para você. Ele mostra todo o fluxo certinho para você, para você não ter dúvida. E mostra aqui, ó, a vista é melhor, economia de 3 reais. Bacana? Aí, se o vendedor fala assim, no caso aqui, ó, a vista está melhor. Por que a vista está melhor, Brunão? E eu vou te explicar. Porque quando você colocar esses 2.300 em um DI, uma taxa DI, né? Um CDBzinho que rende ali 100% do CDI, o que vai acontecer com esse dinheiro? Ele vai ter um rendimento. Olha só, 2.100 vai render 20. 1.900 vai render 18. 1.700 vai render 16. Ele vai ter um rendimentozinho ali, ó, mês a mês. Pô, Bruno, mas por que o valor está caindo? Porque todo mês você está sacando o dinheiro da parcela. Concorda comigo? Imagina o seguinte. Iniciou aqui, ó, 12 de 200. Você foi lá e deu 200. Show de bola. O valor aqui, ó, caiu para 2.100. Então, 2.100 é o valor que você tem lá, porque você já deu 200 lá para a primeira parcela. No mês seguinte, esses 2.100 renderam 20 reais, tá bom? Só que você precisa sacar o 200 da próxima parcela, obviamente. E aí, para você sacar, você vai pagar um impostinho sobre esse rendimento que você teve. Então, dos 20 e 32, você vai pagar 4,57 de imposto, tá bom? Por isso que eu coloquei essa tabelinha do imposto aqui, ó. Até 6 meses, 22,5. Até 12 meses, 20. Até 24, 17. E a partir daí é 15, tá bom? Ah, Bruno, mas e se aqui for... Não for 12 vezes, foi em 15. Ó, aparece aqui em 15. Ah, Bruno, e se não for em 15, foi em 24. Vai aparecer aqui, ó, em 24. Vê certinho para você o resultado final, tá bom? Ah, Bruno, é uma dívida de uma casa. São 200 parcelas. Vai aparecer para você as 200 parcelas aqui, ó. Tem até o 360. Até a parcela 360, você pode colocar aqui que vai dar certo. Beleza? Então, assim, não tem erro, tá bom? Pô, show de bola, Bruno. Então, assim, de caro eu já sei que valeu a pena. Considerando essa taxa aqui, tá bom? Ah, mas... Poxa, a taxa aumentou para caramba. A taxa agora está 16. A parcela é melhor. Você vai ter um ganho de 26 reais. Entende? Então, assim, tudo que você fizer aqui dentro dessa planilha, tá bom? É de acordo com o momento que você está vivendo. Isso daqui você vai ter que alterar. Ah, Bruno, a compra não é... Poxa, ele não vai mais fazer. Vou voltar aqui para 12. 12,25. Na verdade, ele vai fazer isso daqui por 2... Ele só tirou 50 reais. 2,350. Pô, então a parcela está melhor. Ganho de 50 reais. Mas por que a parcela está melhor, Bruno? Eu te explico. Rendeu 20 aqui. Rendeu 19, claro. Você pagando o imposto aqui certinho. Só que conforme o fluxo está acontecendo... O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é o seguinte. Você tem o dinheiro para dar à vista, obviamente. Se você não tiver o dinheiro para dar à vista, você não tem opção. É só parcelado. Agora, não, Bruno, eu tenho o dinheiro à vista, mas eu tenho o cartão de crédito para parcelar. Eu tenho as duas opções. Qual que é a melhor? Então, tendo à vista, você vai colocar esse dinheiro para render num CDBzinho humilde, liquidez diária, rendimento diário, 100% CDI, tranquilo. Qualquer banco digital tem, até alguns bancos maiores têm também. Então, tranquilo. E como que vai funcionar isso? Você colocou o dinheiro lá, pagou a primeira parcela, o restante você colocou. 1.150. 2.150 rendeu 20. Você sacou no segundo mês o valor da parcela, pagou os 4 de imposto, sobrou 1.900. 1.900 renderam? 19. Você sacou de novo mais 200. No mês 3, sobrou 1.780. Você deixou 1.700 rendendo. Rendeu 17 reais. Entendeu? E vai acontecendo mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 12. No último mês, você tinha 248. Você sacou. Você teve um rendimento de 2 reais. Fez o saque dos 200. Pagou 0,48 de imposto. E ainda tem na sua conta 50 reais. Você está entendendo? Você poderia ter dado aqui. 2.350 a vista ter dado. Ou você pode colocar esse dinheiro para render e ir pagando a parcela. Tá bom? Bruno, não. Vai ter casos que parcela é melhor. Vai ter casos que a vista é melhor. Tá bom? E tudo depende de o quão bom é o desconto à vista e qual a taxa do momento. Tá bom? Olha esse daqui. Bacana, eu fui lá esse ano, fiz essa compra, parcela é melhor. Aí o ano foi passando, ano foi passando, ano foi passando. Vamos supor, você comprou um ar-condicionado lá. Tá calor, né? Então, comprou um ar-condicionado. Aí foi passando os meses. Aí ano que vem você vai lá comprar de novo. Ah, eu vi que parcela é melhor. Só que agora a Selic está em 5. Vamos lá, vamos dar uma loucura aqui. Está em 5. Aí você foi lá e falou assim, ah, parcela eu sei que é melhor. Não, mudou. Se a taxa do ano muda, tudo muda. Então, assim, no caso aqui eu fiz uma descida extrema. Mas com a Selic em 5, fazendo o mesmo negócio, à vista já seria melhor que você teria uma economia de 8 reais. Ô, Brunão, mas por que agora a economia não ganha? Porque você não vai precisar gastar esse dinheiro. Tá bom? Se você parcelar, olha só, qual que é a diferença aqui? Por que a economia? Porque imagina o mesmo fluxo. Você foi lá rendendo, foi rendendo, foi rendendo, você foi tirando, foi dinheiro. No último mês você tinha 190 reais. Entendeu? Rendeu 78 centavos, você sacou tudo, pagou os 16 de imposto. Só que para a parcela de 200, você ainda vai ter que inteirar 8,78. Você vai ter que botar mais dinheiro. Como você não vai precisar, no caso aqui se você fizer a vista, você vai economizar um valor futuro. É isso. Tá bom? Cara, planilhinha super simples, tá? Não tem dúvida. Vou até apagar aqui, vou deixar tudo aqui assim, um zeradão para vocês, ó. Zero, 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 zero. Ó, já ficou bonitinho aqui. E aí é isso, pessoal. Tá com... Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, me chama. Tá bom? Não tá com dúvida? Primeiro link da descrição, pode acessar essa planilha. Pode usar à vontade, pode baixar para você, pode modificar. Fique à vontade. Vou deixar o link para compartilhar essa planilha. Você acessa, baixa ela, faz o que você quiser. Show de bola, galerinha. Valeu, deixa o likeão, tá? Se inscreva, compartilha. Valeu, galera. Até a próxima e tchau. Obrigado.